Não é loucura o que vou dizer A luz do sol chegou pra valer Tô num balão pronto pra voar Prepara, chegou a hora da gente cantar Porque estou feliz Bate palmas junto porque a verdade é a felicidade Bate palmas junto e viva a vida com muita vontade Bate palmas junto que a alegria é toda pra você Bate palmas junto se é isso que você quer fazer Lá vem as notícias falando tristeza Mas hoje eu tenho uma só certeza Que tá tudo certo, tudo muito bem É o que eu desejo pra vocês também Bate palmas junto porque a verdade é a felicidade Bate palmas junto e viva a vida com muita vontade Bate palmas junto que a alegria é toda pra você Bate palmas junto se é isso que você quer fazer Quer saber o que eu acho? Ninguém vai me pôr pra baixo Quer saber o que eu digo? Tá tudo bem e você tá comigo Bate palmas junto porque a verdade é a felicidade Bate palmas junto e viva a vida com muita vontade Bate palmas junto que a alegria é toda pra você Bate palmas junto se é isso que você quer fazer Bate palmas junto porque a verdade é a felicidade Bate palmas junto e viva a vida com muita vontade Bate palmas junto que a alegria é toda pra você Bate palmas junto se é isso que você quer fazer Bate palmas junto se é isso que você quer fazer Bate palmas junto se é isso que você quer fazer Bate palmas junto se é isso que você quer fazer Bate palmas junto se é isso que você quer fazer